Seca Kama Os Estados Unidos não descartam uma ação militar contra Mianmar para restaurar o governo legítimo do país. Após a tomada do poder em Mianmar pelas forças armadas do país, os Estados Unidos criticaram duramente as ações militares e ameaçaram intervir para restaurar o que consideravam ser o governo legítimo do país. O presidente de Mianmar, Win Minti, e a conselheira de Estado, Aung San, foram detidos ao lado de vários membros do parlamento, ministros e vice-ministros, com a orientação geopolítica do novo governo ainda incerta. Embora os Estados Unidos não tenham nenhum pretexto legal para intervir em Mianmar, o Pentágono deu a entender que uma resposta militar poderia ser considerada no futuro, com o porta-voz, Johnny Kirby, afirmando. Os Estados Unidos ameaçaram impor sanções econômicas a Mianmar, em resposta ao golpe militar e, anteriormente, sancionaram vários membros de sua liderança militar por conduzirem políticas de uma forma que contrariava os interesses americanos e ocidentais do país. O país do sudeste asiático deve continuar a cimentar laços com os países vizinhos, como a Índia, e a China, bem como com a Rússia, e sua dependência econômica e militar do ocidente já é relativamente baixa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri